Sempre que lança um FIFA novo, começa a pipocar esse tipo de vídeo no YouTube, tá? Tipo, super realismo do FIFA 23. Vamos reagir pra ver o que a gente vai ter aqui, mas antes seu like é muito importante. Vambora, rapaziada. Vambora, família. Peraí, peraí, peraí. Realismo, calma. Calma, cadê o realismo aqui? Olha o pezinho do Varane. Ficou estranho, mas enfim. De fato, o FIFA 23 tá muito bonito graficamente, animações incríveis. Mas a parada é a gameplay e aí vai muito do gosto da pessoa. Tem gente que não curte, tem gente que curte, mas enfim, vamos continuar aqui. Então temos aqui, ó, uma cena aqui antes de começar a partida, né? De Champions League. Legal, né, manos? Eu não tinha visto isso ainda, não. Eu não joguei muito modo carreira, nem fui a fundo, né? Eu testei os modos com vocês. Mas essa ceninha aí pra entrar no estádio do City antes da partida da Champions tá bem bacana. Esse aqui a gente viu junto já aqui no canal, né? O jogador aí contratado tem essa nova cena. Ali o Cristiano Ronaldo dando um autógrafo pro moleque. Ele chegando no City, né? Vai bancar pro Haaland, né? Infelizmente, não tem como. O Haaland não tem como competir atualmente, né? Guardiola ali de olho no CR7. Sim! Fazendo esteirinha, rapaziada. Ali, ó. Pessoal fazendo avaliação, tudo certo. Ronaldo, camisa 13, hein? Meio estranho isso aí, hein? Não tá fechando. Cadê o realismo? 13, não. Peraí, peraí, peraí. Antes que o pessoal comece a já pensar em política, não tem nada a ver com política. Eu não tava pensando em política, não, tá? Eu tava realmente pensando que o Cristiano Ronaldo, camisa 7 ali, ele tava com a 13. Só pra deixar claro, tá? Não tem nada a ver com política esse comentário. Tá, e o CR7? Isso aí já não é novidade, mas nem ficou tão bonito ali. Vocês viram que a física da bola foi estranha? Que isso? Que coisa estranha esse lance. E a bola entrou dentro da chuteira do jogador, né? Skills. Tá. Jogando com urgência. Pra tentar uma virada, né? Um empate no último segundo, no caso, ó. Tá acabando ali o jogo. Ele pediu o apoio da torcida. Nossa, mano. Que lance. Tô achando que esse vídeo aqui é meio irônico, tá? Tô achando que esse vídeo que a gente tá reagindo é meio irônico. E aí essa cena aqui também já é conhecida do FIFA, né? Não é novo, mas é legal. A galera fica louca, né? A física do corpo. Agora acontece isso, né? Que a bola pega na ponta dos dedos e no pé, como vocês viram ali. E tem um movimento mais natural, né? O do pé ficou meio estranho, mas aí, ó. Pegou no dedo, tá vendo? Vamos ver aqui. Ó, tem um movimento que é pra ser mais natural, né, rapaziada? Ela cabeceia, a bola pega na jogadora. Conseguiu recuperar a bola e já partiu com tudo pra cima, né? Saiu o gol no lance, ó. Foi pra fora, na verdade. Pensei que tinha sido o gol. Arnold dando um jeito pra continuar o jogo rápido, né? Tipo, não, vamos rápido, vamos rápido. Pegou a bola ali, foi. Apareceu, fez o cruzamento. No fim, não deu em nada. A jogadora ali se ajeitando pra cobrança de escanteio. Pedindo calma ali pra galera. Nova lesão. Tá, é da hora, mano. A adversária quis ali meio que ajudar, tipo... Ah, foi mal, né? Deixa eu te levantar aqui e falaram, sai fora. Sai fora. Aqui não. Aqui não. Isso é muito comum acontecer no futebol. O jogador fica pistola com o outro e não quer ali. Ih, ganhou o cartão vermelho, mano. Doido. Esse eu não tinha visto também. Pegou o Mbappé ali por trás. Tartaruga Ninja. Sentiu o pé, sentiu o pé. Sentiu o pé. Tá pistola. O que o Mbappé vai aprontar? Vai levantar e vai embora? Tá da hora, mano, ó. Ele meio que dando aqueles pisões no chão ali pra... Ver se tá tudo ok. A jogadora sentiu realmente um jeito de... Que o jogador tá sentindo dor ali diferente. Não tinha visto no futebol passado. Essa do Mbappé é mais tradicional, né? Tá aí o Fred ganhou o cartão amarelo. Ó, o outro rodador separa ele. São pequenas animações que acontecem durante o jogo. Mas às vezes a gente não se atenta, né? Lá o banco, mano. Vamos ver. O juiz. Realismo do juiz. Ele tava longe da jogada, né? E mandou continuar. Bandeirinha? Esse lance é engraçado, mano. Sabe por quê? Se liga. Parece um robô. A bandeirinha, né? A bola tá vindo de longe. Parece que ela nem tá sabendo que tá vindo uma bola em direção dela, tá? Ó, ela tá tipo... Mano, no mundo da lua. De repente ela se abaixa. Tipo, a bola tá aqui, meu Deus. E ela não faz um contato visual. Goleiro indo pra área. Provavelmente pra tentar... Ó, último minuto de jogo de novo. Ah, e deu certo, né? Não foi o goleiro que fez, mas o Jota marcou aqui. Tá da hora como era a ação do Jota, mano. Vamos ver. Briga dos jogadores. Os caras trocando ali, né? Se alfinetando. Treino de manhã. Sessões de treinamento. Ali... Essas cenas novas de treinamento estão legais também, né? Jogadores ali antes da partida começar. Já tinha algumas cenas no FIFA passado, né? Mas eles botaram mais. Criança na arquibancada. Olha que da hora, mano. Os jogadores interagindo ali com os mascotes, os molequinhos, né? As crianças. Ó, passando a mão na cabeça. Reação dos jogadores. Baseado em algumas situações. E aí, o jeito único dos jogadores, né? Player ID. Basicamente isso. Com seu estilo próprio de corrida. Isso ficou bem da hora, né, mano? O novo jeito de bloqueio na barreira. Botar o jogador por trás. Ali da barreira. O problema é botar o Modric, né? Vou botar outro cara. Modric, no lançamento ali, pode armar um contra-ataque. Nossa, que defesa. O que a jogadora vai aprontar? Vai pegar a bola? Ah, mandou pra fora, mano. Vamos ver aqui. A trave daquela tremidinha não é nada de novidade, né? Eu acho que já tinha. Faz um tempinho, né? A trave tremeu legal. Reações agressivas. Messi pistola. Quem mais? Essa jogadora aí do Aston Villa pistola também. Ah, esqueci o nome dela, mano. Ela é namorada do Douglas, brasileiro. As sorrisinhas das jogadoras também. Enfim, cara. Tem várias animações. E o gráfico tá muito bonito. É claro que aqui não tá com uma qualidade total, porque... Eu não sei como é que foi upado esse vídeo no YouTube. Às vezes, não foi upado na melhor qualidade. O YouTube já comprime um pouco mesmo o arquivo. Mas assim, se você jogar um FIFA 23, um monitor aí na sua frente, de nova geração, você vai ver o que eu tô falando, mano. O gráfico realmente é bonito demais, tá? Depois dos 80 minutos, sentindo aquela, né, pai? Pô, cansou, né? Thiago Silva ali cansou um pouco, né? Não só ele, ó. Asplicou ele também. Jogadores conversando, trocando aquela ideia, né? Ó. Pediu a bola ali, passou entre as pernas. O Darwin quase caiu, né? Ele botou o braço e continuou. Ele tentou recuperar, escorregou. Vamos ver a defesa aqui, ó. Nossa, o carrinho foi lindo, hein, mano? Nossa, foi maravilhoso esse carrinho aí. Foi lindo. Foi elite. Essa rede tá espetacular, hein? A rede tá sensacional, mano. Foi uma coisa que aí melhorou bem. Ó, que doido, mano. Ele encostou na bandeirinha ali direitinho, né? E essa nova cena aí pra cobrar escanteio também, que tá bem bonita. E tem algumas formas diferentes, como vocês podem ver, né? O De Bruyne carregou a bola diferente. Jogadores aquecendo. Lá atrás, ó. Rashford. Era o Rashford, eu acho. Ele mesmo, né? E o Messi ali pra cobrar o lateral, velho. O gramado também foi melhorado. E foi muito melhorado, né? Isso de sair o gramadinho ali não é nem novidade, mas, de fato, o gramado foi muito melhorado. Tá muito mais real que o FIFA passado. Tá muito mais bonito, né? Porque o FIFA passado parecia um tapete, assim, tipo, socado no chão. Torcida aí fazendo a festa. Último minuto. Aí rola aquela comemoração, né? E essa comemoração também é irritante. Porque às vezes parece que você tem que tomar um gol e aí você vai tomar no último minuto, né? E não só nos modos offline. Os modos online também acontece. O Vini Jr. comemorando. Tem mais um tipo de comemoração, né? De finais de jogo, vamos dizer assim. Torcida doidaça. Ó, o goleiro pegando a bola. Tratando ela com carinho, hein? Ó, deu até uma maciadinha na grama ali pra conseguir chutar melhor. E já avisando onde ele vai mandar, ó. Tipo, o treinador conversando com os jogadores, dando instrução. E o jogador fingindo que tá entendendo. Ali a água, né? Ó. Quando tá chovendo, a água meio que saindo do gramado. Também não é nenhuma novidade não isso. Vamos ver. Cobrança de lateral aí com uma câmera cinemática, né? Aí tem o vestiário dos caras. Também já tinha no fã passado. Talvez tenha uma outra cena nova dentro do vestiário. Os jogadores conversando, batendo palma. O Messi ali puxando uma conversa. E agora o novo final. Os jogadores trocando aí. Uma trocação ali no final do jogo, né? Expressões, conversas. Campeão da Champions. Eu fiz o vídeo ganhando a Champions e... Cara, eu não lembro se tinha essas cenas assim. A minha parecia que era tudo igual do fã passado, velho. Eu estou maluco. Mas enfim, rapaziada. O que vocês acharam aí do realismo do FIFA 23? Beleza? Comentem. Comentem aqui, tá? Tamo junto. E ó, temos mais vídeo hoje, hein? Footdraft vai rolar. Então fiquem ligados. E ó, temos mais vídeo hoje.